A hora de dica feminíssima super quente por aqui, que é o comércio de carnes Alfredo. Quem aí conhece o comércio de carnes Alfredo? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas com certeza já experimentou. Porque o comércio de carnes Alfredo abastece os melhores bares, hotéis e restaurantes aqui de Porto Alegre há 60 anos. É isso mesmo que vocês ouviram, 60 anos é muito tempo, não é? O comércio de carnes Alfredo agora atende, além dos hotéis, bares e restaurantes, o consumidor final. E o que é melhor, gente? Com preço de distribuidor. Você compra as melhores carnes com o melhor preço, sem a menor dúvida. E além disso, o comércio de carnes Alfredo, ele já nos manda o produto fracionado, embalado a vácuo, exatamente como a gente vai usar. O que é uma facilidade, não é? Enfim, gente, o comércio de carnes Alfredo é perfeito, é super qualidade. E tem a boutique agora de carnes, do comércio de carnes Alfredo, ali na Ramiro. Quase esquina com a Cristóvão Colombo, mas o fato de ser boutique não quer dizer que seja mais caro. Como eu disse lá no início, é preço de distribuidor, então vale super a pena. E também atende pelo sistema de delivery. Então, ó, não compra em outro lugar, porque com o Alfredo você sabe que está comprando os melhores cortes e o melhor preço. Então, ó, vamos lá.